Fala galera, aqui é o Bruno, dono do canal QuakeKiller, e eu vim trazer mais um vídeo da série que eu comecei no meu canal agora, falando sobre o site da Golcano, esse é o segundo vídeo. Dessa vez eu vou falar sobre usuários, regular member e gold member. Seguinte, você começa sendo um regular member, e você pode virar um gold member, tem canais falando que se você entrar pelo link deles, você já começa sendo um gold member, mentira, não tem como começar sendo um gold member. Quais as vantagens de ser um gold member? Um gold member, ele ganha tudo em dobro, no check-up diário, completando as missões, tudo isso. Se você não sabe o que é check-up diário, você não sabe como completar as missões, eu deixei no outro vídeo, estarei deixando na descrição do vídeo, você dá uma olhada, o vídeo está bem explicativo. E vou voltando ao assunto aqui, gold member ele ganha tudo em dobro, no caso, em vez de você ganhar um GN por check-up, por missão, você vai ganhar dois, e isso lhe ajuda. E pelo convite de amigos, se você convidar amigos, os próximos amigos que você convidar, você sendo um gold member, você vai passar a ganhar dois GNs por isso. Qual a forma de você virar um gold member? A única forma de você virar um gold member, é você convidando 30 amigos. Eu já convidei sete, a minha intenção de estar passando esses vídeos no canal é para vocês entrarem pelo meu link, que eu estou deixando na descrição do vídeo, vocês cadastrando por ele. Eu ganhei um GN e começo a contar os convites de amigos, e aí eu posso virar um gold member. Vem aqui, já foi sete amigos meus, já convidei sete amigos meus, e ainda falta 23, galera. Se vocês puderem entrar pelo meu link, e eu tenho vontade de ser um gold member, é o seguinte, eu vou ajudar, a única forma de vocês virar um gold member, é você convidando amigos. Deixe na descrição, nos comentários do meu vídeo aí, seu link, talvez alguém, alguém entra, compartilha no Facebook, a única forma de você virar um gold member. E a forma de você conseguir GNs mais rápidos, é você ser um gold member e convidando amigos. E é isso aí, é só isso mesmo, brigadão galera, se vocês puderem se cadastrar pelo meu link aí, vai me ajudar bastante. Se inscreve no canal aí que eu vou postar vários vídeos sobre a Golkeno, informações, qualquer dúvida que você tiver sobre a Golkeno, deixe nos comentários aí que eu vou pesquisar o que eu não souber e vou trazer para vocês, vou trazer vídeo no canal explicando sobre tudo. Fui.